Nego nem tudo são flores, quando eu saber se esquece só a dores Falsos profetas e falsos pastores, todos são pecadores Nego nem tudo são flores, quando eu saber se esquece só a dores Vida não sofre de horrores, apesar das falsas promessas e falsos amores Falsos profetas e falsos pastores, todos são pecadores Julgadores, não faço de acusadores, que eu de perfeitos Eu só quero a liberdade, nego não te devem nada Falo de algemas, falo de celas e grades, vim sendo aprisionadas Falo por manos que perderam o lugar de fala, derrumei o jogo da palavra Chego com o novo, trazendo a voz pro meu povo, minha oposição se cala E agora me diz, que você sabe sobre ser sozinho Minha vida é um drama, tipo cadeiro de piso, que sinto estranho no ninho Jogaram pedra e julgaram com o anjo caído, mesmo com o amor de Cristo Aqueles teriam, um jovem negro vira rei, deram coroa de espinhos Mas, um filho da guerra, minha irmã se resiste Aprendo com a queda, levanto na quinta, eu só sou um fruto das minhas raízes Pensei no burro, rua das crianças felizes Mas tudo em volta era triste, homem é mais burro Não é o que não sabe o que fala e sim o que não erro pensa Essas duas foram me casas, onde a maldade reside Onde dão armas, depois mais chance de nada Parece que o Diego progrinde, eu tenho um sonho na mente Mas tudo tem fim, tirar meu mano do fim Tempo difícil, mas é pesado regime Lembro que o sábado me diz, eu nego Nego nem tudo são flores, quando essas bênçãos esquece as dores Vida não é um cerco de horrores, apesar das falsas promessas e falsas amores Falsas profetas e falsas pastores, todos são pecadores Jogadores, não passo de acusadores, creio de perfeitos Só que era livre